Eu não quero mais fechar, não quero mais fechar, não quero transferir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração, tu é susto e me perdoe, eu quero estar em tua casa, no teu poder. Quero ser ti, não há melhor o mundo, porque está perto de ti. Aleluia! 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 Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder, quero ser Ti. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder, quero ser Ti. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti.